Deus fez o mundo tão lindo, só beleza que rodeia Colocando lá no espaço, lua nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina, que o mundo inteiro clareia No céu estrelas paradas, a lua e o sol passeia Deus fez o mar azulado e o castelo da zereia Fez peixe grande e pequeno e também fez a baleia Fez a terra onde formei meu capetzal de ameia Baixadão cheio de água, onde meu arroz caixei Deus fez cachoeiras lindas, lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala, passarada que gorjeia Tangara canta de banco, a natureza ponteia Pros catireiros de penas, que no galho sapateia Mundo velho mudou tanto, que já está entrando areia Grande pisa nos pequenos, coitadinhos desnorteia Quem trabalha não tem nada, enriquece quem tapeia Pobre não ganha demanda, rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo, quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus, vem gente que até odeia Igrejas estão vazias, antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando, o que é bom ninguém semeia Ó meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenido, traga, chicote e correia Tem até mulher pelada, no lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim, no que o diabo desnorteia